Olá, crianças, tudo bem? Hoje nós vamos estudar Geografia e vamos revisar o que estudamos no módulo 4. Olha só, aqui é coloque V para verdadeiro e F para falso. Então, nós vamos ler as frases aqui e vamos observar se essa frase for verdadeira, vamos colocar V e se for falsa, nós vamos colocar Eva. Olha só um exemplo, os lugares são transformados tanto pela ação da natureza quanto pela ação do ser humano, isso é verdadeiro ou falso, é verdadeiro. Então, nós vamos colocar o Vzinho aqui, de verdadeiro aqui dentro, tá bom? Aí vocês vão ler as outras e vão colocar se é verdadeiro ou falso. Ó, vão colocar um para a ação da natureza e dois para a ação do ser humano, né? Então, aqui ó, as dunas, né? Essa ação, ela é da natureza ou ela é a ação do ser humano? Então, vamos colocar aqui dentro do quadradinho, ó, é uma ação da natureza. Essa transformação aqui, essa ação aqui, ó, uma construção, um prédio, né? É antigo, mas é uma construção que é uma ação da natureza ou do ser humano? É do ser humano, então vamos colocar o 2 aqui, tá? Numere de acordo com as mudanças da fase de vida. Como é que é a nossa fase de vida? Como é que quando a gente nasce? Nós somos o que, ó, bebê. Então, 1. Depois, a gente já vai para a fase adolescente? Não, né? Nós vamos para a fase criança, 2. Depois, adolescente, 3. E aí, qual é a última fase? Vamos numerar de acordo aí com as fases, tá? Risca as brincadeiras que as crianças brincavam bastante no passado e circule as brincadeiras que as crianças mais brincam no presente. Então, aqui, videogame, né? É uma brincadeira do passado ou é uma brincadeira do presente? Se for do passado, nós vamos riscar, né? E se for do presente, nós vamos circular, tá? Então, vamos lá. Videogame é uma brincadeira do presente, gente. Então, vamos circular. A pipa é uma brincadeira do passado. Nós vamos riscar, tá? Observe a cena e escreva que lugar é este e o profissional que trabalha neste local. Lembra lá, ó, que local é esse aqui, né? Ó, é um supermercado, né? E quem é que trabalha no supermercado, né? É... Tem várias pessoas que trabalham lá. Tem o caixa, tem o repositor, né? Tem o repositor que coloca as coisas lá nas prateleiras, tem o açougueiro, padeiro, né? Aqui, ó, que local é esse? Ó, o que que vem de lá, ó? Tem uma cruzinha aqui, ó, o local é a farmácia e aqui, ó, é o... Quem é o profissional? É o farmacêutico, né? O lugar é a farmácia e o profissional é o farmacêutico. Correlacione as palavras que demonstram respeito e educação em cada uma das situações abaixo. Então, ó, um você vai colocar na imagem, dentro do quadradinho, que tá representando como vai, né? Quando você perguntar pra pessoa como vai, né? O dois é parabéns. Quando você tá parabenizando a pessoa, né? É... Por algum motivo. O três é boa noite. Olha só, tá indo dormir. Boa noite, né? E o quatro é até logo. Até logo. Você tá dando tchau, né? Até logo. Vamos fazer módulo 4, mais atividades, das páginas 236 até a 238 e a folhinha de revisão, tá? Acredito no seu potencial, tá? Boa prova. Beijos, tchau! Tchau! Tchau!